E aí galera, olha o capacete, vem comigo, estamos gravando, vou ter que gritar bastante quando estiver em alta velocidade porque ainda estou sem o microfone, vou tentar falar o mínimo de palavrão possível, mas você sabe como é que é galera, dá um pouco de emoção né, a gente está dirigindo, tudo de boa, ai do nada quer dar as esticadas, xinga a meia dúzia de pessoas e é isso aí, aí você fala uns palavrão, porra, trânsito ótimo, vocês sabem né, esse horário trânsito está ótimo, ótimo para ter um acidente de puta que pariu, para tudo ali, caraca, desculpa galera, eu tenho que parar de falar palavrão ai ai, já prometi para mim mesmo que ia parar, mas porra, isso eu fiz de novo, desculpa aí, vou me policiar da próxima vez, mas nunca falando, eu queria falar aqui um assunto vocês, muito é importante, eu instalei Xenon na minha moto esses dias, como vocês sabem, esses dias não, já tem um tempo, mas acabei tirando, olha o amarelo, passando um cantinho, bom exemplo, então, e acabei tirando, por que eu tirei? Porque minha moto ficava muito tempo parada, e isso acabava descarregando a bateria delas, se eu rodasse mais tempo com a moto, talvez eu continuasse com Xenon, porque ele puxa muito a bateria, sempre que eu ia ligar a moto, eu tinha que deixar um tempo ela ligada para recarregar a bateria, para depois apertar o botão aqui para dar início ao Xenon, e o que que acontecia? Ele puxava muita carga e as vezes zerava o meu painel, ai ficava uma bosta, quando a moto já estava carregadinha de boa, eu apertava para ligar o Xenon, ele ia de boa, funcionava sem problema nenhum, mas agora como eu não ando muito com a moto e tal, não trabalho com ela, então acabou que não valeu a pena, porque ficava zerando o painel, mas se você usar a moto todo dia, talvez isso não aconteça contigo, porque sua bateria vai estar sempre carregadinha, sempre tudo certinho, e outra, como ela tem rastreadora, eu fiquei com medo de dar alguma merda também, e ai fudei a moto por uma besteira dessa, eu achei melhor tirar, ai eu tirei e coloquei a Xtreme Vision da Philips, super branca, super branca não, aliás, porque é normal mesmo, Xtreme Vision, nossa meu, quanto semáforo, aguento mais, quanto semáforo na minha vida, nossa, o semáforo está completamente desregulado, depois fica um trânsito aqui nessa avenida, não sabe porquê, o semáforo está completamente desregulado, depois fica um trânsito aqui nessa avenida, puta merda, velho, caramba, ó, ao invés de ficar tudo verde de uma vez, não, fica verde ali e vermelho aqui, eee, agora esverdeou, vamos que vamos, já que eu reclamei, ah, agora ficou amarelo essa porra, que ódio, então galera, e voltando, então no meu caso, pela maneira que eu ando, que eu uso a moto, para mim não valeu nem um pouco, e eu não posso nem falar se ela é boa na estrada, se não é o Xenon, que eu estou querendo dizer, se é bom na estrada, se não é, porque eu não peguei a estrada com ela à noite, eu peguei uma pista aqui e ali, mas foi só, ele iluminou bastante, mas eu não tive um parâmetro tão bom assim, para falar, não, ele é bom sim, não sei o que, esse aqui que eu estou usando, ele é ótimo, recomendo, 100% para todo mundo, só que, essa é a iluminação que vocês estão vendo, ela é melhor que a original, mas é isso aí galera, se você gostou dessa informação aí, compartilhe ela, dê um like aí, e valeu, abraço a todos vocês, tudo de melhor, é nóis, Santos, uhul!